Eu vou fazer um vídeo aqui, faz tempo que eu não faço do Cube, vocês pedem bastante para eu estar gravando direto aí E hoje eu vou falar de uma experiência nova aí, que é muito legal Eu coloquei há um tempo atrás, essas daqui que são as capas de pinça de freio Isso daqui não é a pinça de freio que está pintada, é isso daqui Está vendo? Você já compra um esquema, ele vem com um tipo de uma cola que você cola por cima de uma das pinças de freio Vou mostrar do outro lado aqui Ele está no mesmo jeito, se liga Deixa o carro com visual, muito foda, tá ligado? Algumas pessoas falam que não vale a pena, porque o freio tem um sistema de resfriamento natural aí Que essa cola acaba prejudicando, mas eu principalmente no desempenho aí, não percebi nada Provavelmente se acontecer algum tipo de problema vai ser a longo prazo A gente está com uma estética muito legal aí Vocês estão pedindo muito, cara, nos comentários Para eu pintar essa lanterna aqui atrás de preto, né, dá uma escurecida nela Ela antigamente era toda vermelha, né Tinha tipo de um filmzinho aqui que era vermelho Ficava bem legal, mas eu passei um produto para limpar os faróis E acabou tirando a coloração do filme, né Mas eu estou pensando para ver se eu pinto ou não pinto Mas a caranga está bonita, hein, velho Estou curtindo demais aí, para quem está pensando aí Em adquirir uma caranga dessa, cara, indico totalmente Que carro gostoso, velho E é mais ou menos isso, então Vou mostrar para vocês aí, ó Essa capa aqui é fake news Essa pinça de freio aí é só capa mesmo Comprei no Mercado Livre, paguei baratinho Já vem o conjunto com cola É só você levantar o carro, tirar a roda aí Colar por cima Não tem segredo, fica uma estética bem legal para o carro aí Não tem segredo, fica uma estética bem legal para o carro aí Não tem segredo, fica uma estética bem legal para o carro aí